Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, vocês estão assistindo aí nosso canal Plantando Oficina Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a continuação do último vídeo, que foi do Ford Fiesta, motor 1.5 Esse Ford Fiesta aqui que já está em funcionamento, fizemos a equalização dos bigos injetores dele Ele estava com os 4 bigos ruins e principalmente o segundo, do segundo cilindro, que estava com a baixa compressão Ele praticamente não estava funcionando, agora ressuscitou Ressuscitou depois de, se não me engano, as 6 limpeza ultrassônica, 1 hora de limpeza de bigo injetor e um punhado de teste E foi muito teste galera, agora vou mostrar para vocês como estão os parâmetros operacionais desse carro Ainda não estão os melhores, o motor está dando uma pequena falhadinha de leve, mas já melhorou bastante A sonda lambda está oscilando, ela estava marcando aqui mistura rica A regulagem a longo prazo ainda está um pouquinho alta, porém a curto prazo, está vendo aqui, aqui está com sinal negativo Aqui está com sinal positivo Quando o a curto prazo está com sinal positivo e o longo prazo está com sinal muito negativo O curto prazo tende a puxar o longo prazo para curto prazo Então aqui por exemplo, está mostrando aqui ó, 11, 16 positivo E aqui está marcando menos 27, possivelmente ele vai cair, esses 16 que está marcando aqui Vai cair aqui e esse aqui deve ficar próximo de menos 10, aproximadamente tá Porém, isso aí vai ter que deixar o carro ligado, funcionando um tempo E ainda tem mais defeito hein galera Bigo injetor estava com defeito Eu fiz esse vídeo mais para poder explicar isso para vocês Bigo injetor desse carro estava com defeito, quase que eu caí na enganação aqui de não testar os bigos injetores Porque o segundo cilindro estava com aproximadamente 20% de perda de pressão, de compressão no cilindro Então o carro está com defeito, ele não vai ficar 100%, bacana? Bacana Então esse aí já está entendido Conversei com o cliente, falei com ele, olha, pode até ser que o carro esteja com defeito nos injetores É uma possibilidade, porém ele não vai ficar 100% porque ainda tem a compressão do cilindro que está ruim O correto seria fazer o motor do carro, dar uma olhada no que está acontecendo, se está vazando pelas válvulas E ele falou comigo o seguinte, olha Darlene, eu vou preferir ainda fazer o teste dos injetores Tem teste de injetores para fazer, teste de vazão do cilindro e teste da bomba de combustível Só que a gente ia fazendo aí passo a passo, um por um Falou assim, olha, pode fazer o teste dos injetores para a gente ver o que vai dar E realmente os injetores estavam todos ruins Limpei os injetores, o carro voltou, melhorou o funcionamento dele Porém o sinal aqui está ruim, beleza? Beleza O que a gente precisava fazer aqui ainda, galera? Como o carro está com a baixa compressão no segundo cilindro E o terceiro também já não está lá muito bom O que eu fiz? Eu limpei esses injetores, fiz a equalização, aquele negócio todo Mas a gente não sabe o que está acontecendo com esse cilindro Se ele está vazando, está perdendo compressão pelas válvulas Ou se é pelo anel de seguimento Eu vou aconselhar esse cliente a colocar um Perfect Clean no carro Só que o carro dele ainda está com muito combustível, está vendo? Ele está com mais de meio tanque de combustível Vou falar com ele para rodar até chegar no meio tanque Ou um pouco abaixo disso aí Ou então encher um pouco mais o tanque e colocar dois frascos de Perfect Clean Por quê? Se for problema de vedação de válvulas Que a possibilidade aqui está enorme Por que está com possibilidade de vedação de válvulas? Porque eu tentei tirar o big injetor do segundo cilindro e do terceiro Do terceiro saiu com muita dificuldade E do segundo quase que não saiu Foi muito difícil tirar ele Para vocês terem ideia, eu fiquei quase uma hora tentando tirar esse big injetor Um único big injetor, hein? Então ele estava muito ruim Ele está travado lá na câmara de combustão Lá na entrada da câmara, né? Então galera, o que eu vou fazer aqui Na câmara de combustão, não, né? Na parte da admissão do carro O que eu vou pedir para esse cliente? Usar o Perfect Clean Rodar um tempo Aqui, ó O sinal de longo prazo já está começando a voltar Está vendo o que eu falei com vocês? Aqui agora chegou a 2% E aqui já chegou a menos 18% Então ele deve reduzir um pouquinho a mais ainda Mas já está começando a ficar equalizado Lembrando que a sonda lambda ainda está em funcionamento Está vendo, ó Ela está oscilando bem Vamos dar uma olhada aqui no cursor de tempo Para ver se vai mostrar a sonda lambda Sonda lambda Vai para vocês verem A sonda lambda está funcionando bem nesse momento Está vendo? Agora ficou bacana A regulagem a longo prazo caiu para menos 17% Está quase caindo dentro do parâmetro operacional Que é aceitável Que é entre 10% e menos 10% Então Para vocês verem, galera Possivelmente Eu não sei o que aconteceu com esse carro Para ele chegar nesse estado Mas o fato é o seguinte Ele está com a baixa compressão no cilindro E essa baixa compressão Pode ter danificado os injetores Possivelmente ele está vazando Pela válvula de admissão É a possibilidade Aí quando o carro tem aquela compressão Vai lá e arregaça o bigo injetor Porque ele está mais ou menos ligado ali E acaba danificando o bigo injetor Danificou o bigo injetor Aí o carro para de funcionar Então ele está com dois defeitos No mínimo aqui dois defeitos Bacana? Então a gente tem que ficar muito atento, galera Para mim também é sempre um aprendizado Eu falo com o pessoal Todo dia que eu acho que eu sei Que eu estou começando a aprender as coisas Eu estou ficando com mais dúvida Porque toda hora é uma coisa nova que aparece Mas o bom é que a gente tem a mente aberta Para poder sempre aprender E crescer com isso, né? Deu defeito no carro Sistema de injeção O carro está falhando Está fraco Esse tipo de coisa Tem que passar o scanner Tem que olhar esses parâmetros operacionais Tem que saber decifrar esse código aqui Que às vezes é meio difícil de entender Mas tem que saber Tem que entender isso aqui E tem que fazer teste dos injetores, galera Tem que fazer teste de compressão de cilindro Tem que fazer teste dos injetores Isso é obrigatório, tá? Tem que fazer teste da vela de ignição Da bobina Tem que fazer teste do cabo de vela Se o carro tiver Esse carro aqui eu fiz esses testes Tem que fazer todo esse apanhado de teste Porque o carro pode ter um defeito Pode ter dois defeitos Pode ter três defeitos Pode ter mais do que isso E às vezes você resolve um problema Acha que está tudo ok E tem mais uma surpresinha te esperando Bacana? Fica esse vídeo para vocês aí E essa interpretação de sinal aqui Eu queria mostrar mais hoje Para vocês isso aqui Tem que verificar sempre O sistema de injeção Regulagem da mistura A curto e longo prazo Esse aqui ainda está fora Mas como eu falei para vocês O carro está com baixa compressão Do cilindro Possivelmente a gente vai ter que ver Essa questão dessa compressão aí Para poder melhorar isso aqui um pouco mais Bacana demais? Grande abraço para vocês aí Até o próximo vídeo E quem não gosta do blá 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 Hoje foi só blá 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 Não foi blá blá não Vou mostrar uma coisa para vocês aqui Tem muita coisa para eu mostrar na oficina Oficina De ficar aqui 20 dias E tem 20 dias para mostrar de conteúdo Esse carro aqui tem um detalhe Que é o seguinte galera Quando você tirar os buques injetores Você vai ter que também tirar Esse aquecedor da vela de ignição aqui Está vendo? Da vela de ignição não Esse aquecedor da flauta Onde que vai entrar o combustível Porque se ele estiver com o etanol É essa partezinha aqui Que vai aquecer o combustível Só que você tem que olhar aqui dentro Se não está sujo Nesse carro também estava sujo isso aqui Estava sujo aqui Estava sujo por dentro do conector dos buques injetores E tem que ficar atento ao aterramento dessa flauta Porque aqui ele vai entrar positivo E o aterramento dele É feito naquele parafusinho lá embaixo Está vendo? Aquele parafusinho lá Então se você tiver que tirar a flauta Você vai ter que tirar dois parafusos aqui em cima Tem que tirar aquele parafuso lá embaixo E fazer força para puxar isso aqui E não é pouca força não Esse aqui foi muito difícil de tirar Para vocês terem ideia Eu agora já até guardei Mas eu joguei desingripante Não ajudou Joguei sovo rústica O desingripante mais forte aqui na oficina Não adiantou Eu fiz de tudo aqui E foi muito difícil tirar esses injetores Muito, muito, muito difícil Mas retiramos Porque senão o carro também não ia funcionar Bacana? Fica essa dica para vocês aí Um grande abraço Precisou de manutenção automotiva? Sabe o que fazer, né? Procure o seu mecânico mais perto Ou então liga aqui na V8 Mecânica Grande abraço para vocês Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí